O cantor Felipe Araújo e a modelo Monique Nunes foram flagrados juntos pela primeira... Ixi... E estavam saindo de uma balada aqui em São Paulo, dá uma olhada, gente. Então... Foi nessa madrugada, eles estavam saindo... Confirmado! Confirmado o que o ex dela tá dizendo, né? Eles estavam saindo de uma boate aqui no bairro do Itaim, ali onde... Pode falar, não sei o que você mora, né? Onde o Lombardi mora ali. Cercado por seguranças e ainda foram embora no mesmo carro. Desde que ela gravou um clipe, né? Do Felipe Araújo, existem boatos de um romance. E ela tá solteira depois do fim do casamento de dois anos com o Anderson Felício. E o Felipe é irmão do Cristiano Araújo, né? Então o ex dela tinha razão, né? Ela tá lá com o Felipe Araújo... Mas, meu, mas ela é solteira. Esse cara é solteiro? Vai deixar namorar, qual que é o problema, pô? Então, mas ela não... Ele não quer dar um... Ele não tava querendo dar o divórcio, né? Tá enrolado aí, é um fim conturbado. Oxa vida! Bem, assim, quer dar um pra cada lado... Agora que ele desistiu de comer pamonha, cara, pô... É que tem pamonha em Goiânia, vocês... Olha aí, olha aí a freguesia! Tem pamonha em Goiânia. Toda vez que você quiser sair pra comer pamonha, comprar pamonha, dorme um pouco no carro. Depois você vai lá e compra pamonha. E dirige o carro com habilitação. Agora que você tem, pode dirigir. Papai, volta com a mamonha de novo. O que é? Papai, volta com a mamonha de novo. Que é o Porsche? Ah, você quer uma Porsche? Lamborghini. Quem é Lamborghini? É Lisboa. Lisboa. Ai, meu Deus. Olha pra lá, pessoal, e você... Não é meu filho, tá? É claro que é. Não me chatei fazer. É seu filho.